Bom, pessoal, vamos já começando aqui a nossa videoaula. Já estou passando a cola na lateral da minha caixa, tá? Passei aqui na lateral, passei aqui no fundo também. Lembrando que já estou com o meu tecido cortado aqui. Passei termolina, tá? Já passei o ferro também, pra tirar aquela leve aspereza, né? Que o tecido fica depois que a gente passa termolina, depois que ele seca. Então, já passei, já tá certinho. Nós vamos começar a colar aqui essa lateral, tá? Lembrando que o tamanho dessa caixa é 19 por 23 centímetros, tá? Por 8 de altura. Depois eu vou deixar na descrição o tamanho da caixa e todo o material utilizado nessa videoaula. Deixa eu virar aqui. Isso, tá certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Já colei aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar aquele leve pique aqui. E aqui também, um leve corte chanfrado, desta maneira. Esse excesso aqui, que tá aqui, deixa eu virar, ó. É pra cortar, tá? Vamos cortar, aceitando. Dessa maneira, assim. E agora, vamos virar pra colar o nosso tecido também na parte de baixo. Então, é isso que nós vamos fazer nos quatro lados, ó. Tá? Vamos passar cola novamente e colar o tecido, colando também na parte de baixo, exatamente como vocês viram. Então, eu vou fazer a mesma coisa nos próximos dois lados e vou voltar com vocês no último lado, porque esse processo aqui não tem segredo. Bom, já estou terminando aqui de passar cola no último lado, né? Vamos puxar o tecido. Vamos puxar o tecido. O prego solte o grau assim também, senão eu não consigo colar direito pra mostrar pra vocês. Sempre acertando o tecido, pra ele não dar pregas, tá? Isso é muito importante. E acertando também aqui, olha, pra ficar o mais reto possível, ok? Agora, é a mesma coisa, olha, dá um piquezinho desse lado e um pique desse lado. Deu um pique aqui dos dois lados, né? Um corte chanfrado. É só vocês empurrarem, porque sempre tem que passar a cola aqui embaixo também. Porque vocês fazendo esse processo aqui, ó, minha filha vai mostrar pra vocês, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa dos quatro lados, ó, deixa eu virar. Colei aqui, depois colei aqui, né, fazendo os cortes chanfrado. Mesma coisa eu fui fazendo aqui, dos quatro lados se repete o processo, tá? Então, agora, nós vamos ter que cortar esse excesso aqui de tecido. Pessoal, lembrando que esse tecido eu passei termolina, por isso ele não está desfiando e facilita na hora de revestir a caixa, tá bom? Então, se vocês vão estar revestindo com tecido, esse aqui é um tricoline, 100% algodão. É muito importante passar a termolina, colocar pra secar e depois passar o ferro. Agora, aqui, eu passei uma leve camadinha bem fininha de cola, só pra selar as duas pontas do tecido e pra ficar um acabamento bem bonito, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos cortar de fora a fora aqui, pra depois virarmos esse tecido pra dentro. Então, vamos lá. Então, é só cortarmos reto até o encontro aqui do MDF, olha, da quininha do MDF, tá? É isso que nós vamos fazer em todos os lados. Certo? Ó, aqui eu já havia cortado e aqui já é onde foi o encontro dos tecidos, não precisa cortar. O que que nós vamos fazer agora? Nós precisamos acertar este tecido aqui pra virarmos pra dentro, né? Aqui já tá praticamente certo. Vamos cortar desse lado aqui, ó. O segredo do tecido aqui da parte interna é sempre esse corte, pessoal. Então, tem que cortar bem certinho. Deixa eu puxar o tecido aqui. Vocês estão vendo que ele está bem rente aqui ao MDF? Tem que sempre tá desse jeito, pra na hora que colarmos, fica bem bonito o canto, certo? Então, ó, aqui eu vou marcar assim, vou cortar. Onde tá essa marcação aqui que eu fiz com a tesoura, com a ponta ali da tesoura, eu vou cortar. Tá? Então, corta, mede pra ver se ficou certinho. Tá ótimo, porque aqui depois vai entrar um cordão fazendo o acabamento. Então, tá perfeito. Aqui a mesma coisa, eu vou cortar. Corta esse excesso. E desse lado também. Então, é isso que eu vou fazer nos quatro lados. Sempre tirando aqui o excesso do tecido, cortando, acertando aqui dentro, né? Pra tirar o excesso. Então, assim que eu fizer dos outros dois lados também, eu já vou voltar com vocês, pra nós começarmos a colar, né? Este tecido pra parte de dentro. Bom, pessoal, já cortei aqui todos os lados, né? Os outros dois lados também que estavam faltando. E também, pra adiantar, eu já passei cola aqui dentro, tudo, tá? Aqui dentro. E um pouco de cola aqui em cima também, pra começar a colar aqui já. Então, ó, puxa bem. Os excessos de cola que às vezes sobe aqui, vai subir com certeza aqui, é só vocês limparem, ó, tá vendo? Tem esses excessos assim, acontece mesmo. Só passa o dedo, tira. O importante é puxar bem e não deixar ficar barriga nem nada, tá? É sempre bom ficar bem colar. Pega a régua tipo 6 ou uma espátula e empurra o tecido dessa maneira, tá? Pronto, do outro lado. Desse outro lado também, eu já havia passado a cola, tá? Então, por isso que eu já vou puxar direto aqui. Mesma coisa. Puxa bem. Empurra. Porque é importantíssimo ficar bem lisinho. a parte do tecido. Desta maneira que vocês estão vendo. Ah, desculpa, filha. Ó, empurra bem até o cantinho. Na hora que vier o outro tecido, eles vão encontrar e vai ficar bem bonito, tá? Então, vamos lá. Passar a cola aqui, pra que vocês possam ver a maneira que eu passei. Não deixem faltar cola em nenhum lugar, principalmente aqui nos cantinhos. Pra depois esse tecido não ficar soltando, tá, pessoal? Outro detalhe muito importante, a cola. Sempre a cola branca da marca Cascores. Que é a melhor cola pra nós estarmos trabalhando com tecido, né? Revestindo o MDF com tecido. Então, ó, passei. Como vocês podem ver. Agora, vamos novamente puxar. Tira o excessinho de cola que vai dar aqui. Aperta aqui em cima, pra ficar bem coladinho, desse jeito aqui. Minha mão tá ficando com cola. Vai subir nessas colinhas aqui. A gente vai acabando ficando com a mão cheia de pó. Vamos lá. Agora... Pera aí, deixa eu puxar um pouquinho. Pra encontrar direito aqui nesse canto. Porque nós temos que ter sempre muito cuidado com o canto. É o canto que mostra todo o nosso acabamento. A qualidade mesmo do nosso acabamento. Então, prezem pelo cantinho aí de vocês, tá bom, pessoal? Ó, aqui também, ele encontrou bem. Tá meio esbranquiçadinho assim, por causa da cola. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Depois que secar, que tá um encontro bonito. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, tanto um lado quanto o outro. Tá bem certinho? Pessoal, agora eu vou fazer a mesma coisa nesse terceiro lado. E volto com vocês pra colarmos o tecido de dentro e o do fundo. Pessoal, agora que já está a parte interna aqui, ó. Também toda revestida em tecido. Daqui a pouco nós vamos colar o tecido do fundo. Mas antes de colar o tecido do fundo, vamos aqui... O fundo de dentro, né? Agora vamos para o fundo aqui de fora da caixa, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu tecido já começando a acertar. Né? Eu coloco aqui em cima. E vou acertando as pontas e tirando os excessos. Então, deixa eu cortar aqui pra mim mostrar pra vocês. Eu corto com a tesoura assim, direto mesmo. Mas se vocês não se sentirem seguros, vocês podem usar régua. Coloca régua, risca e depois vem cortando, tá? Pro corte ficar o mais certo possível. Procure sempre deixar todos os lados de uma forma igual, tá? Pra ficar bonito na hora que colarmos o tecido, né? Eu sempre vou cortando e colocando aqui no fundo. Isso é o mesmo processo, tanto na parte externa, né? O fundo aqui do externo, quanto o interno, tá bom? Ó, se vocês veem, aqui tá uma largura e aqui tá mais fino, né? Então, eu sei que aqui eu preciso acertar. Acerto e trago novamente. É um processo mesmo de paciência, tá? Mas vale a pena pro fundo ficar certinho. Agora que já está certo todos os quatro lados, vou passar a cola. Essa cola, ela precisa pegar aqui em cima também, tá? Cerca mais ou menos assim, ó, de uns 3, 4 milímetros aqui em cima do tecido, ó. Como vocês estão vendo aí que eu estou passando. Pra o tecido, ele colar tudo e também aqui no encontro aqui dos dois tecidos. Então, vai colar bem tanto na parte daqui da madeira, né? Que tá pintada, do MDF, quanto aqui onde tá o nosso tecido, ó. Então, passei tudo, agora eu vou espalhar essa cola pra já colarmos o nosso tecido. Já estou terminando de espalhar a cola. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas na parte toda aqui do fundo tem cola, né? Aqui também, em cima do tecido. Não pode deixar faltar, tá bom, pessoal? Porque se ficar faltando cola, vai dar aquelas barriguinhas, né? No nosso tecido. Aí não fica bonito, tá? Então, não pode de jeito nenhum faltar cola. Ó, tô colocando. Vocês estão vendo? Tem umas marcas aqui no tecido, aqui, aqui também. Isso aqui a gente tira tudo com a régua ou com a espátula, tá? O que vocês tiverem aí em mãos. O importante é que fique o mais lisinho possível, tá? Então, ó. Cola bem. Vem apertando. Lembrando que essa caixa aqui, ela vai ter pezinhos dourados. E nós vamos colar e também parafusar esses pezinhos pra que eles fiquem bem firmes, tá? Então, ó. É isso já. Coloquei, colamos aqui. Tá bem lisinho. O que nós vamos fazer? A mesma coisa aqui agora no fundo da parte interna. Eu já cortei o meu tecido, já deixei, olha, ele está certinho, como vocês podem ver. E eu vou fazer a mesma coisa que vocês viram eu fazendo agora há pouco. Vou passar a cola aqui no fundo, espalhar e vim com o tecido colando e a seguir colando o nosso cordão pra fazer o acabamento dos dois tecidos. Então, eu já volto com vocês. Bom, já colei aqui o meu tecido no fundo, como vocês podem ver. E pra adiantar, eu já passei a cola aqui também, cerca de meio centímetro, mais ou menos, a espessura desta cola. Já estou aqui com o meu cordão pra fazer o acabamento interno. Então, como eu já coloquei a cola, é só, ó, já passei a cola, agora é só encostar o cordão assim no cantinho, como vocês estão vendo, e ir colando ele, respeitando a própria reta aqui do MDF. Tá? Então, às vezes ele vai sair, acontece mesmo, mas não tem problema. Saiu, você coloca de novo, vai empurrando até ele colar. Aqui no canto, eu tô empurrando assim com a tesoura, pra pegar bem o cantinho, né? E é isso, tem que fazer. Ó, vamos colando. Como é alta essa caixa, né, ela tem oito centímetros, às vezes fica difícil de colar, eu tento não deixar minha mão na mão. Ó, minha mão na mão. Às vezes eu tento não deixar minha mão na frente, pra minha filha conseguir mostrar pra vocês, mas às vezes é um pouco difícil, né? Ó, porque eu preciso, às vezes, empurrar e eu vejo que a minha mão atrapalha um pouco. Mas sempre eu vou tirando assim, pra conseguir mostrar pra vocês. Ó, empurrou. Aqui. Empurra aqui também, ó. Pro cantinho ficar bem colado. Ó, aqui. Tá chegando aqui perto, é só medir próximo, como vocês estão vendo. Ó, aqui. Eu vou cortar. Aqui. E meço novamente. Se tiver grande, eu corto mais um pedacinho. Tá bem pouquinho grande, quase nada, pessoal. Ó, vou ter que tirar mesmo assim, senão depois fica feio o acabamento, ó. Então, vou empurrar de novo. Pronto. Agora sim, ó. Agora, encostou direitinho aqui. Agora é só. Assim, apertando, acertando. Na junção aqui do encontro do cordão, nós vamos passar uma cola. Agora, ela vai ficar meio branquinha, como vocês vão ver. Mas depois fica transparente, tá? Quando ela seca, ela já fica transparente. E agora, nós temos que ir apertando desse jeito aqui, ao redor todo. Pra ter certeza que o nosso cordão, ele está bem colado, tá, pessoal? Então, vai apertando, acertando, assim. O importante é não deixar soltar de jeito nenhum. Então, é isso que eu vou fazer agora. Daqui a pouco, eu já vou voltar com vocês, pra nós fazermos o detalhe aqui. E também, colarmos o laço e parafusarmos o nosso pezinho. Agora, que já secou aqui, né, o nosso cordão. Ela já tá toda revestida, por dentro e por fora. O que que nós vamos fazer? Nós vamos procurar aqui, onde foi o encontro do tecido. Foi aqui. Então, essa parte, ela tem que ficar pra trás, tá bom, pessoal? Agora, vamos pegar aqui a tampa. Por quê? Pra mim, colocar essa fita aqui, número 5, ao redor todo, eu calculo o meio da caixa, ela estando fechada, tá bom? Desse jeito aqui. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha dupla face, da marca Aldeobras, que é a que nós utilizamos aqui. Pra vocês que nos seguem há mais tempo, vocês já conhecem, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar daqui do meio. Desse jeito, tá, pessoal? Vamos passar no meio, ao redor todo da caixa. Gente, vou ter que subir um pouquinho a mão, assim, senão eu não vou conseguir colocar certo. Ó, aqui, sempre no meio. Ó, vai, vai cair, vai. Pronto, aqui. É que é ruim colocar com a tampa, sabe? A tampa fica saindo, aí fica meio estranho. Pronto. Pronto, ó. Como vocês podem ver, eu coloquei bem no meio, agora a gente aperta desse jeito, tá? Lembrando que nós vamos colar a fita aqui, essa fita número 5, com esse dupla face mesmo. Mas depois nós vamos vir aqui com o laço Chanel duplo. Então, o laço Chanel duplo, ele vai ser colado com a cola branca, tá? É ele que vai fazer esse acabamento e depois não vai soltar. Então, vamos lá. Agora, a gente precisa apertar bem assim, ao redor todo, antes de tirarmos o nosso dupla face pra colar a fita, tá? Então, agora que eu apertei bem, vou tirar aqui o dupla face pra colar essa fita cetim. Essa fita cetim é uma fita cetim número 5, ok, pessoal? Ó. Coloca de uma forma bem reta. E é isso que nós vamos fazer ao redor todo. Tô tentando ver se tá no meio, porque como eu tô virada, a caixa tá aí virada pra minha filha conseguir mostrar pra vocês, pra ter cuidado, né? Eu tô tomando cuidado pra não ficar torto. Porque, gente, é feio uma fita torta. Então, sempre que vocês estiverem aí colocando, né? Colando a fita de vocês, deixa bem retinho, tá? Deixa eu acertar mais um pouquinho. Que ela tem que acabar bem retinha aqui, ó. Deixa eu ver, pessoal. Acabou. Aqui, e eu vou acertar essa ponta aqui, que eu acho que ela deve tá subindo. Corta. Desse jeito. Não, tá certo. Agora, tira a tampa, tá? Ó, agora tá certinho colado. Daqui a pouco, nós vamos colar o nosso laço chanel aqui. Antes disso, nós vamos parafusar os nossos pezinhos. Eu já estou aqui com os meus pezinhos. Também com os parafusos. Gente, só falta eu pegar o pincel fino, que eu esqueci e não tá aqui. Vou pegar o pincel fino e já volto com vocês. Bom, já estou aqui com o meu pincel fininho e também com o pezinho. O que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui e encaixar no canto. Gente, talvez agora o meu dedo fique um pouco na frente. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Vou marcar. Com a própria tesoura, né? Você marca um lado, marca o outro lado. Pronto. Porque é aqui que o nosso parafuso vai estar entrando e fica mais fácil, né? Facilita na hora de parafusar. Então, é sempre bom vocês marcarem desse jeito. Eu venho com a cola branca, com as cores mesmo. Né? Minha filha tá aí buscando mostrar pra vocês. Coloco aqui. Venho com o meu parafusinho e coloco. Gente, lembrando que todos os meus pezinhos, tá? Esses pezinhos de metal que vocês veem, né? Nas peças da Rara Lembranças. E aqui também, nas videoaulas, eu compro todos eles pelo Mercado Livre, ok? Vocês colocam lá, pezinhos de metal, na busca do Mercado Livre. Vai aparecer tudo que é modelo, tá? Lá é o lugar mais barato. E aquilo, se vocês compram de quantidade, sai mais barato ainda, ok? Então, pra vocês que sempre me perguntam, Elana, onde você compra os seus pezinhos? Todos no Mercado Livre. Então, vamos lá, ó. Já tá certinho aqui. Eu vou estar fazendo a mesma coisa nos outros quatro lados. A mesma coisa que vocês viram, né? Nos outros três, que ainda falta. E, assim que eu terminar, eu já vou voltar com vocês pra colarmos o nosso laço Chanel e arrumarmos a nossa caixa. É isso mesmo. Antes de começarmos a tampa, nós vamos deixar essa caixa arrumada com os itens dentro. E vocês vão poder acompanhar aí como que eu arrumo. Então, fiquem ligados e já vai deixando o like de vocês aí nesse vídeo. Porque o like ajuda muito o canal. E eu percebo, né? Quando vocês estão gostando do conteúdo, estão gostando aí das dicas. Então, por favor, deixe o like. Terminei de parafusar os outros pezinhos, tá? Aí, o que eu fiz aqui já pra ir adiantando? Passei a cola aqui pra deixar aquele um minuto e meio onde nós vamos colar o laço Chanel. O meu laço Chanel duplo já está pronto. Pra você que ainda não sabe fazer esse laço Chanel duplo, eu vou deixar o link da videoaula ensinando aqui na descrição, ok? Então, depois vocês deem uma olhadinha, assistam essa videoaula pra aprender a fazer esse laço Chanel. Então, nós vamos pegar e vamos colar ele aqui. Desse jeito. Agora, eu vou ter que virar pra mim, pessoal, um pouquinho. Porque eu tenho que ver se eu coloquei no meio certo, ó. Seis centímetros, seis vírgula um. E aqui tá faltando. Tem que tirar um pouco pra cá. Ó. Ok, seis e seis. Certinho. Agora, ele tá no meio. Então, é só dar uma apertadinha assim. Claro, ainda eu vou ter que ficar apertando aqui de vez em quando até ter certeza que colou, tá? Mas já tá certo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar por dentro da caixa. Sempre eu coloco... Peraí, pessoal. Minha seda caiu aqui. Vou ter que pegar. Pronto. Peguei a minha seda que havia caído no chão. Desculpem. Vamos lá. Coloco uma seda. Porque essa caixa é grande, né? Dezenove por vinte e três centímetros e por oito de altura. Então, como ela é grande, nós vamos precisar de duas folhas seda. Ó. Arruma aqui. Coloca a seda bem ajeitadinha. Aqui eu já estou com a minha toalhinha. Vou abrir pra vocês verem. É uma toalhinha desse tamanho, tá? Bordadinha. Eu tenho uma pessoa que borda pra mim, né? As iniciais, brasão e tudo mais. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dobrar essa toalhinha pra colocar aqui dentro. Tá vendo? Pra colocar dentro da caixa, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó, aqui. Então, essa toalhinha eu vou colocar desse lado. É muito importante, pessoal, deixar faceado assim, tá vendo? Não aquela coisa lá no fundo ou mal dobrada. Não, arrumem direitinho. Depois eu tenho aqui o meu ursinho, né? O ursinho eu compro normalmente em papelarias. Ou essas lojas de xing-ling, sabe? Lojas de japoneses. Normalmente tem tercinho. Ó, tem ursinhos. Aí o que eu faço? Costuro aqui as duas mãozinhas ligadas. Depois eu coloco o tercinho. E esse aqui é uma coroa que eu comprei também em loja de aviamentos. Passei uma cola quente aqui atrás e colei, tá? Então, esse eu vou colocar aqui, de ladinho. Gente, lembrando que pra deixar no meu ateliê, eu deixo com a tampa aberta, né? E a caixa, ela fica assim, aparecendo. Agora eu deixo o ursinho assim. Quando for pra entregar, pra fechar a tampa, aí nós temos que arrumar desse jeito e afundar um pouquinho mais, tá bom? Mas eu vou deixar assim pra vocês conseguirem ver melhor. Outra coisa, eu tô aqui já com o meu sabonetinho. Eu tenho um sabonete de rosa. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela trabalha com esses tipos de sabonetes, né? Mais elaborados. E eu compro dela pra colocar nas minhas caixas. Então, eu coloquei aqui esse sabonete. O tamanho dessa caixa acrílica é 7 por 7 centímetros. Coloquei aqui umas meias pérolas pra dar um detalhe a mais, né? É aquelas meias pérolas de fita adesiva mesmo. Porque como se trata de uma caixa acrílica, ele cola muito bem, ok? Então, agora eu vou colocar aqui dentro, desse jeitinho, empurrando. E olha que lindo o tercinho. Deixa eu trazer um pouco mais pra cá. Nós podemos arrumar e deixar desse jeito. Gente, olha que gracioso que fica. Muito lindo, né? Bom, agora acabamos a primeira parte, que foi a da caixa. E logo a seguir, nós vamos começar a trabalhar na tampa. Pessoal, antes de começarmos a colar o tecido ali na tampa, ó, vocês vão precisar de um prato de isopor como esse. Eu tenho aqui a minha circunferência, que eu uso ela sempre como base pra mim cortar os detalhes do meio da tampa. Essa circunferência, ela tem 12 centímetros, tá? Vocês podem cortar um molde como esse, de papelão, como o meu. Porque vocês vão ver como facilita. Até porque também as suas peças, elas vão ficar sempre padronizadas, né? O detalhe do meio. Então, ó, vem aqui com uma lapiseira. E risca ao redor todo, ó. Pronto. Desse jeito. E agora nós vamos recortar. Porque aqui nós vamos colar o tecido, pra fazer o detalhe. Eu uso um papel, um papel não, gente, perdão. Um prato de isopor, porque eu gosto, ele é macio e dá uma textura bonita, sabe? Assim, por ser macio no MDF, quando o cliente pega, normalmente a pessoa sempre tem mania de dar uma apertadinha nos detalhes. E eu gosto desse detalhe sendo feito assim, com o prato de isopor. E tudo é criatividade, né, pessoal? Eu uso o prato de isopor. De repente, vocês podem ter uma outra ideia também que fique bacana. Então, usem a criatividade de vocês. Aqui eu dou apenas a ideia e mostro como nós fazemos aqui na Rara Lembranças. Mas não é uma regra. Vocês mesmos podem usar aí da criatividade de vocês. Desde que o final depois fique exatamente bonito assim, né? Tá valendo, ok? Então, ó, virei. Esse aqui vai ser o que eu vou colocar o direito pra cima. Peguei um pedacinho do tecido, tá? O mesmo que nós utilizamos aqui na caixa. Então, peguei o pedacinho. Vou passar a cola aqui pra poder colar esse tecido aqui no isopor. Lembrando que a cola que nós estamos utilizando é essa cola branca, tá? Ela é ótima pra esse trabalho de revestir. Então, fica aí essa dica pra vocês que às vezes não conhecem, né? Passa a cola. Não deixa faltar cola em nenhum lugar. E depois que vocês passarem a cola, espera pelo menos um minutinho, um minutinho e meio, pra ela dar uma leve secadinha, pra quando colarmos o tecido, não manchar nem nada, pra ficar bonito, ok? Então, agora é isso que nós vamos precisar fazer. Esperar cerca de um minutinho pra colarmos o nosso tecido. Pronto, já esperei aqui um minutinho e meio. Vou vir aqui com o meu tecido, tá? Colando, vai esticando. É muito importante que o tecido fique bem esticadinho, que não fique nenhuma parte com vinho, com nem marca, nem nada. Desse jeitinho, olha que bonito, bem esticado, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos cortar ao redor, deixando sobrar um pouquinho, porque nós vamos ainda colar aqui essa lateralzinha do tecido, tá, pessoal? Então, ó, recorte. Ó, desse jeitinho ao redor todo. Porque daqui a pouco nós já vamos passar a cola aqui, pra colarmos, e aí sim, depois que deixarmos aqui coladinho e pronto, aí nós vamos começar a colar o nosso tecido na nossa tampa. Ó, aqui, vamos passar a cola ao redor todo. Assim. Não deixe faltar cola. Opa! Aqui. Ó. Porque se vocês deixarem falta cola, depois ele vai ficar subindo, aí vai ficar ruim pra colocar o cordão e os outros detalhes. Então, por isso que é muito importante passar ao redor todo. Pronto. Agora que eu sei que já passei ao redor todo, eu vou deixar descansando. Enquanto esse aqui descansa, nós vamos começar a passar cola na nossa tampa, que já está aqui, pra começarmos a colar aqui o nosso tecido e revestir, né? Então, passe a cola uma boa quantidade, não deixe faltar em lugar nenhum, mas também não deixe excessos, porque o excesso, ele também dá barriga, viu, pessoal? E deixa feio. O intuito é passar a cola, não deixar faltar em lugar nenhum, e na hora que colocarmos o nosso tecido, pra ele ficar bem lisinho, é tão legal quando algum cliente pergunta, nossa, mas isso aqui é tecido? Parece papel, por que? Tá tão liso. Gente, é muito legal. Por quê? Sinal de que nós estamos revestindo bem, que tá ficando bem lisinho, e a pessoa, às vezes, nem acredita que é tecido, tá? Então, para que vocês venham ouvir elogios dos clientes de vocês, é importantíssimo seguir essas dicas aqui que eu compartilho com vocês. Porque são dicas que vão ajudar vocês a concluir aí o trabalho, né? E a caixa de vocês de uma forma bem bonita. Pronto, passei em tudo. Não está faltando em lugar nenhum aqui o cola. Vou pegar meu tecido. Conferir que não tem nenhuma sujeira. Aqui tem linha, tá vendo, ó? Tem que tirar essas linhas, viu, pessoal? Senão, depois, fica feio na hora de colocar outra linha aqui. Deixa eu ver se tá tudo. Saiu. Pronto. Vamos colocar aqui. E conferir que todos os lados vai dar certinho, né? Aqui eu vou ter que puxar um pouquinho mais. Maravilha. Deixa eu puxar um pouco mais aqui, pra dar certo. Ok? Mais um pouquinho. Porque o outro lado lá já está certo. Tá ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? Passa, mocinha lisa. Pega aí a régua ou a espátula de vocês. E passe desta maneira, pra ter a certeza que o tecido de vocês está ficando bem colado, bem lisinho, que não tem nenhuma maca, nenhum vinco, nenhuma prega, nada. Tá? Feito isso, ó, como vocês podem ver, está bem, bem lisinho. Então, nós vamos cortar agora os cantos. Tá? Vamos cortar aqui na transversal, desse jeito, os quatro lados. Ó, sempre retinho. E depois que acabarmos aqui de cortar esses quatro lados, nós vamos começar a colar, tá? Pessoal, aproveitando, hoje eu gostaria de mandar um beijo pra Edna, lá de Aracaju. Ela é cliente aqui do nosso canal. Cliente? É, agora é a nossa cliente também. Ela é uma inscrita do nosso canal aqui, está sempre acompanhando as nossas videoaulas. E ela entrou em contato essa semana pra encomendar um kit de maternidade pro netinho dela. E nós vamos estar fazendo, sim, com o maior carinho. E ela falou, Elayne, não esquece de, na próxima videoaula, de você me mandar um beijo. Então, tá aí, Edna de Aracaju. Um beijo, muah! Muito grande pra você, querida. Muito obrigada pelo carinho, por estarem acompanhando sempre as nossas videoaulas. E agora, também, além de inscrito aqui do canal, uma amiga nossa aqui, já é a nossa cliente também. Obrigada mesmo. E, claro, obrigado pra todos vocês que têm acompanhado as videoaulas. Muitos de vocês estão entrando em contato pra encomendar as nossas caixas. Eu fico, assim, extremamente feliz e lisonjeada por isso, né? Então, muito obrigada mesmo pelo carinho, viu, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Como vocês viram, eu passei a cola lá do outro lado, desse jeito. Depois, colei o tecido e cortei os cantinhos. Como vocês puderam ver aí. Mas vamos lá aqui, pra vocês acompanhar aí, poder acompanhar mais esse lado. Pronto, passei a cola, virei, puxa. E passa a mão, assim, pra ter certeza que tá bem colado, que tá lisinho, retinho, que tá bem bonito. Ó. Feito isso, vamos cortar rente desse lado e também desse lado. Depois, aperta, assim, as laterais pra não faltar, pra não ficar solto, né? Tem que colar. E agora, é cortar. Corta rentinho aqui, vira, corta rentinho aqui também. Ó, lembrando que é muito importante estar rente. Mostra aqui, por gentileza, filha. Ver se vai focar, por favor. Ó, é sempre importante, pessoal, cortar bem retinho aqui a madeira. Depois, o excesso, vocês cortam aqui, certo? Depois, marca. Marcou. Cortem. Na marcação. Na marcação. Ó. Pra ficar desse jeito, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui desse outro lado também. Ó, cortei, tirei. Cortei. Cortei o excesso. Marca. E corta. E corta. Você pode perguntar, Elane, mas por que que você corta esse excesso, né? Gente, eu não deixo. Por quê? Senão, esse excesso vai ficar aqui e ele vai atrapalhar na hora de colocarmos a mensagem personalizada. Claro, nesse aqui, eu não vou colocar a mensagem personalizada, porque é uma caixa que eu estou fazendo pra deixar a pronta entrega aqui no meu ateliê. E caixas de pronta entrega, eu só coloco a mensagem depois que eu vendo. A cliente vê e fala, ah, eu quero essa caixa. Maravilha. Ela vai passar o nome dos padrinhos e da bebê. Depois disso, eu vou estar personalizando a mensagem, fazendo a mensagem pra esse tamanho aqui de tampa. E depois, colocando, né? Eu sempre imprimo as minhas mensagens no papel fotográfico. É algo que vocês sempre me perguntam, né? Elayne, qual é o papel que você utiliza nas suas mensagens? Papel fotográfico. Aí, colo aqui e depois faço o acabamento com a passamanaria. Tá? Então, é sempre assim que eu faço. Então, essa aqui é uma caixa que vocês estão acompanhando a produção. E vai ser uma pronta entrega aqui para o nosso ateliê. Como vocês podem ver, ó, estou passando a cola, passei cola de um lado, tô passando a cola aqui do outro lado, pra depois virar o tecido. Não tem segredo esse processo. O importante é não deixar faltar cola. Então, agora eu vou terminar de colar esse lado. Daqui a pouco começo a lateral e volto com vocês aqui na última lateral. Pessoal, lembra aqui que tinha ficado ali pra esperar um pouquinho, né? Então, ó, vamos colar aqui. Quase passou muito do tempo. Eu fiquei entertida revestindo a tampa. E esqueci aqui do nosso isopor que tava colando o tecido. Lembrando que esse tecido que vai aqui no isopor, ele não precisa estar com a termolina, ok? Ele pode estar na... natural mesmo, no natural do tecido, sem termolina. Agora, o tecido que vai na tampa aqui e o que vai na caixa é importantíssimo que vocês tenham passado a termolina, ok? Colocado pra secar, passado o ferro, todo esse processo, tá? E se vocês não sabem ainda fazer a termolina, se não sabem como passar no tecido ou como fazer todo esse processo, eu vou deixar o link aqui na descrição ensinando a vocês todo esse processo. Como passar a termolina, como passar no tecido. Depois vocês olhem aí a descrição que vai estar o link aí, certo? Então, olha lá, colei, já colei nas laterais. Aqui também eu já passei cola pra ir adiantando. Agora vamos colar aqui. É o mesmo processo que vocês acompanharam aí na lateral. É o mesmo processo, tá? Não tem erro, pessoal. Aqui, aperte bem pra colar bem esse cantinho, pra ficar bem bonito o encontro dos tecidos. Faça isso de um lado. Faça isso do outro lado também. Feito isso, vamos colar a parte de dentro. Mas vocês estão vendo? Todo o processo se repete nos quatro lados. E se vocês preferirem, do jeito que eu estou revestindo aqui a tampa, é possível revestir também a caixa com um tecido interiço como esse. Então, vai da opção de vocês. Aqui no canal eu estou ensinando duas formas de se revestir a caixa. Com um tecido interiço e um outro que é uma tira grande. E depois nós colocamos um tecido no fundo. Então, vocês que acompanham aqui o nosso canal, as nossas videoaulas, vocês vão aprender essas duas formas. Depois vocês podem escolher o que fica melhor pra vocês, o que vocês se adaptam mais. E ter como padrão aí das caixas que vocês vão estar produzindo. Mas o meu intuito é poder compartilhar e ensinar várias maneiras para que vocês possam ter opções, né? Porque às vezes o que é mais fácil pra mim, ou eu prefiro, é a minha preferência, às vezes pode não ser de outra pessoa. Bom, pessoal, agora passei a cola, vou colar e empurrar aqui pra dentro desse jeitinho. E pra ajudar, meu telefone começou a tocar, eu vou ter que atender. Pera aí, pessoal! Pessoal, já terminei aqui, virei aqui pra dentro, já está colado. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar colando, né? Aquele detalhe da tampa aqui, que nós passamos a cola, colamos o tecido. Pra adiantar, eu já passei a cola toda aqui por dentro. E nós vamos, ó, como ele já está aí mostrando pra vocês. E agora, nós vamos colocar aqui, tá? Bem no meio da nossa caixa. E antes de apertar, vamos conferir. 5,2, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e aqui 5, e 5. Pronto, agora eu sei que tá no meio, nós vamos ter que apertar aqui, né? Eu vou colocar a régua e a minha cola. Vou deixar aqui, mais ou menos, por uns 2 minutos, pra colar. Pra depois terminarmos a decoração ao redor aqui. Bom, agora já colou aqui o nosso isopor, né? Na nossa tampa. Eu já passei ao redor aqui todo a cola também. Porque nós vamos colar aqui, deixa eu dar uma retocadinha aqui, que até deu uma secadinha aqui. Agora, nós vamos colar o nosso cordão. O cordão já está aqui, o cordão do mais fininho. Calcula o meio aqui e... Coloca. Vai, ó, bem... Só respeita, não puxa nem nada o cordão. Respeita ele, assim, ó. Só vim colando na circunferência mesmo do nosso detalhe. Corta. Pra ficar bem rentinho, dessa maneira. O meu tá um pouquinho maior. Vou cortar novamente. Pronto. Desse jeito. E agora, nós vamos colocar a correntinha. Isso mesmo. Essa correntinha, ela vai aqui ao redor. Mas, pra isso, nós precisamos... Passar a cola aqui fininha. Novamente, ao redor todinho aqui. E é isso que eu vou fazer. Assim que eu tiver terminado de passar essa cola bem rentinha aqui. Eu já volto com vocês pra nós colarmos a nossa correntinha dourada. Mas, vocês estão vendo? É só fazer isso aqui, ó. Na circunferência inteira. Bom, passei a cola aqui ao redor todo. Esperei cerca de um minuto e meio. Já peguei aqui a minha correntinha, pessoal. Tá? Eu já estou colocando aqui. Ó. De fora a fora. E vamos desse jeito até chegar ao final. Pronto. Agora, que nós já colocamos a nossa correntinha dourada aqui. Ao redor todo. Como vocês podem ver. Vai apertando assim, pra que ela cole bem. Tá? Tanto no tecido. Ela vai colar no tecido. E ela também vai colar aqui. Nesse cordão. Feito isso. Nós vamos pegar a nossa cola de silicone. E vamos passar aqui um pouquinho. Porque aqui embaixo nós vamos colocar um lacinho. Já vou mostrar esse lacinho pra vocês. Ó. Coloca ali. O lacinho que nós vamos colocar é esse aqui. Eu fiz esse lacinho com a fita cetim número 2 palha. Já temos vídeo aula aqui no canal. Ensinando a fazer esse lacinho. Tá bom? Vou deixar a descrição desse lacinho. Ensinando a fazer aqui. Na descrição desse vídeo. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Pra vocês aprenderem a fazer este laço. Então, nós vamos colocar este laço. Eu vou acertar ele aqui bem direitinho. E ele vai entrar aqui, olha. Deixa eu tirar um pouco do excesso da nossa cola de silicone. Pronto. Deixa eu tirar aqui da unha. E agora sim, eu vou apertar o lacinho aqui. Deixa eu acertar ele. Pronto. Aqui, mais uma vez. Tirar um pouco do excesso da cola. E vou virar pra mim, pessoal. Só pra mim ver se tá certo. E eu já mostro pra vocês, tá? Aqui, nós vamos ter que ir apertando, apertando. Até termos a certeza que ele está colado. Enquanto aqui vai colando, eu vou mostrar aqui pra vocês a resina que nós vamos colar no meio. Era uma resina branca e eu pintei com esse spray aqui, tá? Na cor ouro da marca Acrilex. É ótimo e super fácil, né? De pintar com esse spray. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colar essa resina aqui no meio, desta maneira. E pra colar a resina, vamos utilizar esta cola instantânea. Todas as nossas resinas aqui da Rara Lembranças, nós colamos com esta cola instantânea. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a resina. Passar a cola instantânea aqui. Cuidado com exagero, porque senão depois vai sujar ali o tecido, tá? Não precisa exagero, é só uma questão mesmo de passar desta maneira pra não faltar em nenhum lugar e colar bem. Agora, vamos lá. Traz com bastante cuidado. Eu vou colar primeiro virado pra mim. Depois eu mostro pra vocês. Pronto. Segui a reta do laço. Deixei mais ou menos, né? A mesma medida aqui, porque não dá pra medir com régua. Já coloquei direto. Pronto. Agora é só esperar um pouquinho e daqui a pouco já vai estar totalmente colado. Deixa eu ver se tá reto. Tá retinho. Agora, eu só tenho que ficar apertando aqui o lacinho. Até ele colar bem. Mas é isso, pessoal. Nossa tampa também já ficou pronta. O que vocês acharam? Gostaram? Se vocês gostaram da nossa tampa, dos detalhes, vai deixando aí o seu like. Deixe também os seus comentários. Me digam o que vocês acharam, né? Das técnicas. Se vocês gostaram. Eu gosto bastante dessa caixa. Eu acho ela super delicada. Tem uma boa saída aqui no nosso ateliê. É uma caixa que agrada muito, né? Tanto aos pais que compram, quanto aos padrinhos que recebem. Então, é isso, pessoal. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Essa semana ainda teremos uma videoaula aí. Muitas dicas. Então, vai acompanhando. Já aciona o sininho de notificação. Para que o YouTube possa avisar vocês. Toda vez que nós postarmos a nossa videoaula. Ok? Então, a caixa ficou assim. Olha que bonita. Então, vamos encerrando a nossa videoaula por aqui. Um beijo grande pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.